Na última semana o governo aqui de Criciúma confirmou que vai ter comemoração, programação especial de aniversário da cidade, dia 6 de janeiro, em alusão aos 142 anos aqui do município, em alusão à chegada dos primeiros imigrantes aqui na cidade. A atração principal vai ser o show da dupla João Neto e Frederico que vai acontecer à noite, às 21 horas. Conforme a gente conversou também já com o coordenador da vigilância sanitária e que muitas das vezes as pessoas podem ficar com dúvidas, esse show vai acontecer aqui no Parque das Nações e de acordo com a vigilância sanitária vai ter um controle para que as pessoas apresentem a carteira de vacinação, então o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou então o teste negativo para a Covid-19 para poder ter acesso a esse show aqui no Parque das Nações. Mas a programação especial vai começar de manhã cedo, já às 8 horas da manhã, com uma missa na Catedral São José. Logo depois, às 9 horas, vai ter o tradicional corte de bolo lá na praça também, né, aproveitando toda a movimentação que o pessoal vai estar lá, então vai ter o corte de bolo e também a apresentação da banda Cruzeiro do Sul e Gustavo Duarte no acordeão. Às 10h30 da manhã vai ter a inauguração da Escola Municipal de Educação Básica Filho do Mineiro, que fica lá no bairro Metropol, que vai ser a maior escola aqui de Criciúma de ensino fundamental, ou seja, né, maior escola da educação municipal aqui de Criciúma, que vai ser inaugurada no dia 6 de janeiro, também que vai ter a apresentação da Camerata de Venecia. Às 5h30 da tarde vai ter a apresentação da pianista Daisy Marconi, instrumental vintage piano, violeiros e bailarinas da terceira idade e também a dupla Elton e Everton. Tudo isso aqui já no Parque das Nações. Então vai ser um dia bem cheio, para quem gosta de música, já vai poder vir para cá, o pessoal que normalmente já vem, né, então vai ter essas atrações. Depois, às 6h30 da tarde, vai ter a inauguração do Centro de Convivência do Idoso, que fica aqui mesmo, ali na parte da frente, próximo à Avenida Centenário. Centro de Convivência do Idoso também vai ser inaugurado no dia 6 de janeiro. Atualmente, o centro fica lá no Morro Sequinel, próximo onde hoje é a Defesa Civil. Então, a partir do dia 6, todas as atividades, então, todas as atividades que são feitas com a terceira idade vão ser feitas aqui no Parque das Nações, o que acabou facilitando bastante até pela questão de logística e também por ficar mais perto da Avenida Centenário, com a questão de vir de carro também, de ônibus. Então vai ser feito tudo aqui no Parque das Nações. Logo depois, então, às 6h30, vai ter essa inauguração e às 7h30 vai ter a apresentação da Orquestra Harmonia Celeste e às 9h da noite, então, o show nacional, a atração principal do dia, com a dupla João Neto e Frederico. Então, para o pessoal aqui, para a comunidade de Criciúma, quem quiser vir, então, de acordo com a vigilância sanitária, deve apresentar o comprovante de vacinação ou o teste negativo contra a Covid-19, de acordo com o coordenador, conforme conversamos com o coordenador da vigilância sanitária, os portões, alguns portões vão estar abertos, dois portões aqui do Parque das Nações e vai ter esse controle da vigilância sanitária e também da empresa responsável que vai fazer a organização aqui no dia. Então, essa é a programação de aniversário de 142 anos de Criciúma que vai acontecer aqui no Parque das Nações e a Prefeitura de Criciúma, então, convida a todos para vir celebrar o aniversário da cidade.